Como você pode estar resolvendo caso a sua função de NFC tenha sumido aqui da sua tela inicial, certo? Normalmente ela fica aqui, o nomezinho NFC, você pode estar vendo que não está aparecendo Como a gente pode estar resolvendo? Provavelmente por conta de alguma atualização possa ter sumido Ou até mesmo aí ele possa estar oculto, como a gente pode fazer o processo para a gente estar acessando? É bem simples, a gente desce aqui novamente para a central de controle disso aqui A gente vai procurar pela opção que fica sempre por último, que é editar, certo? Acha essa opção, você vai clicar uma vez nela Clicando uma vez nela, você vai descer e podem ver que está aparecendo aqui a função de NFC Nas funções que não estão ativadas, que não estão aparecendo, né? Não é como se não estivesse ativadas, mas elas só não estão aparecendo Por exemplo, a localização que está aqui, certo? Então o que você pode estar fazendo? Você vai segurar e vai estar arrastando, certo? Aí você pode posicionar onde você achar melhor Às vezes pode ocorrer isso de alguns virem para cá, certo? Aí você pode estar acessando essa área e colocando eles de volta aqui Onde eles aparecem na central de controle Você pode até estar colocando todos, caso você queira, certo? No caso, eu vou deixar esses daqui e vou apenas colocar o NFC ali mesmo Colocando ele, eu vou apertar aqui em concluído E ele vai estar voltando a aparecer aqui, certo? Então provavelmente isso pode ter acontecido Ele pode ter ido para a área que não aparece Você pode estar acessando e colocando ele novamente Então o vídeo é basicamente isso Eu vou deixando por aqui, não esquece de deixar aquele like para dar a gente aqui do canal Até o próximo vídeo, valeu e fui!